Esses caras já chegam atropelando, cara Agora que nós vamos embora, que chegou E aí, brisado, Alvinho das Reds aí, chegando no encontro aí O famoso Alvinho das Reds lá de Cachoeirinha, hein Seu bando de louco Ele viu a foto lá, não conseguiu nem montar o macacão Já saiu da cama e já voou pra cima Muita chuva na estrada Vamos deixar de sozinho um pouquinho pra descansar da viagem Os teus amigos aí estão tudo bravos aí contigo Os amigos estão tudo bravos aí contigo Só vem aqui pra ver o capiroto Voltou pra derreter esse Reds Olha lá, vendeu o costelão lá Se não me chamaram, eu vim sozinho Olha aí, brisado Olha lá, show de bola Encontro de moto, saindo três cachoeiras aí, ó O bagulho é doido, cara 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 Amém.